Rosário Central e Fortaleza se enfrentam hoje, nesta quarta-feira, o Duelo do Vale pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana E aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre toda essa partida que começa às 19h Você vai ficar sabendo desfalques, prova de escalação, aonde assistir, arbitragem e muito mais Aquele pré-jogo nosso rápido, simples para citar todas as informações do Fortaleza Então fica comigo até o final desse vídeo que é bastante importante Se inscreve, clica no canal, não se inscreve, já deixa aquele teu like aqui no vídeo para fortalecer o trabalho Chega aí já para fortalecer o like, porque torcedor do Fortaleza é assim Chega já para fortalecer o like nos vídeos aí sobre o Fortaleza Então é isso, bora logo para o vídeo Bom, vamos começar falando dos desfalques, o Fortaleza tem alguns desfalques importantes Mas o mais importante dentro, que a gente não pode deixar de falar, é o Lucero com edema muscular na coxa direita O Lucero continua aí e provavelmente será desfalque na próxima partida no Campeonato Brasileiro Que será contra o Bragantino no próximo final de semana Por conta que o Fortaleza já viaja lá de Rosário para Bragança, para São Paulo E enfrentar o Bragantino Então provavelmente o Lucero será desfalque nesse jogo contra o Rosário E o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro Mas falando aqui desse jogo, a gente tem mais um desfalque É o Caleb, que já está há muito tempo A gente não tem previsão de retorno Está aí o processo de fortalecimento muscular ainda Mas aí a gente já sabe já, né? E a gente tem um retorno, né? Que é o Tinga, que está de volta e pode aí mexer na escalação do Fortaleza Já que o Fortaleza tem o Brits como lateral no momento Mas o Tinga voltando A gente escala o Fortaleza dessa forma aqui, ó João Ricardo no gol Tinga, Brits, Cardona, Bruno Pacheco fazendo o quarteto defensivo Lucas Sacha, Roseto e Hércules Eu acho que vai ser esse período de volante Se o Hércules não jogou a última partida Pode ser que ele retorne É... Pikachu, Renato Kays e Breno Lopes no comando de ataque Essa é a minha prova de situação Pode ser que seja um total indiferente, né? Já que o gol em volta aí muda bastante Mas, de priori, é isso aí Vai ser mais ou menos isso Agora a gente vai falar de arbitragem, né? Tomara que a arbitragem não apareça no jogo como uma polêmica Porque o árduo principal da partida é o Alex Herrera Da Venezuela Árduo do quadro FIFA E aí a gente tem no Vale, no comando do Vale, o Joel Alacom Do Peru Então, é isso Agora a gente pode falar onde você pode estar assistindo esse jogo aí Esse jogo terá transmissão exclusivamente da ESPN Agora não sei se é 1, 2, 3 ou 4 Não sei qual é a ESPN Mas será exclusivo da ESPN E você pode assistir por lá Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele teu like Não custa nada O vídeo aqui fala sobre o Fortaleza Que fortalece demais aqui o trabalho E se inscreve também Caso você não seja inscrito Para estar acompanhando os próximos vídeos E é bastante importante Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui!